E aí, meus queridos e queridas atores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, utilizador do canal, e hoje eu vou te mostrar quanto rendeu R$100,00 aplicado na PagBank. Por que eu estou fazendo R$100,00 apenas? Foi só para vocês terem uma noção de qual é a porcentagem real de juros que a PagBank está pagando para os seus clientes. Eu fiz uma aplicaçãozinha, mas a gente sabe que agora a sua conta a PagBank garante rentabilidade de 100% do CDI, que significa 142% da poupança sem você fazer nada. É somente deixar o dinheiro parado na sua conta da PagBank que ela já vai render 100% do CDI para o saldo se você já parar na conta por 30 dias. Tem que deixar no mínimo 30 dias para conseguir ter esse saldo remunerado. Então assim, ele está explicando aqui tanto como funciona. Imagina que 10 de janeiro você recebeu R$1.500,00 na sua conta. E no dia 10 do outro mês, seus R$1.500,00 vão render 100% do CDI. Ah, mas quanto é que significa 100%? Não sei o que. Não te preocupa que eu vou te explicar através agora da telinha do meu celular. Eu vou habilitar aqui o aplicativo e vou te mostrar quanto rendeu. Aí, está olhando agora? Eu vou só te mostrar o extrato aqui, quando foi realmente que eu fiz o investimento. Ó, dia 29 de agosto, eu fiz esse investimento no Renda Fixa Aplicação e CDB de R$100,00. Agora eu vou lá nos meus investimentos e vou conferir que hoje é 7. Passou 8 dias, mas me rentabilizou R$1,57,00. Ó, líquido R$1,22,00. Vamos botar esses diazinhos aí que eu botei quase 7 dias. Diminui 10 centavos aí, deixa eu ver, 20 centavos. 7, 22 dias. É, equivalente líquido, ele gerou 1 ponto, alguma coisa, por cento ao mês, gerou líquido do meu cartão. Então, se você parar para pensar, realmente 1% líquido é maior que a poupança. A poupança hoje está gerando de 0,5% de rentabilidade ao mês. É um valorzinho muito baixo, muito tranquilo de deixar, porque poupança a gente alega que a rentabilidade, ela não é maior, mas ela é segura. Mas se você aplicar um CDB, por exemplo, eles têm aquele fundo garantidor de crédito, que o Banco Central, ele faz a empresa ter esse seguro com ele mesmo, que é até 250 mil por CPF e garante que o seu dinheiro é retornado na sua conta. Então, praticamente, é um investimento sem risco nenhum, porque ela é uma renda fixa e vai pagar mais que poupança. Então, se a gente analisar, deixei um mês o dinheiro parar na conta e me rentabilizou 1% ao mês, hoje, num CDB normal que eu fiz na PagBank. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza para deixar o teu like e se inscrever no nosso canal. No final vai ter uma playlist tudo sobre o PagBank, que eu fiz já vários vídeos sobre o teu cartãozinho, todas as funcionalidades dele e outros tipos de serviço. Eu espero que você goste. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!